Os partidos que estão conosco, que dão a sustentação ao governo Dilma, fizeram questão de poderem se representar na mesa. Nós não poderíamos faltar com esse compromisso de quem nos sustenta politicamente. Esse acordo teve a chancela do governo, como falou o líder do DEM, Ronaldo Cairo? O governo nada tem a ver com isso. Deixem o governo de lado. Essa é uma questão interna que nós resolvemos aqui. Nós vamos ver como é que vai ficar o andamento político. Na próxima semana será uma etapa de formação dos blocos partidários. A partir daí nós teremos no meio o carnaval e depois a votação das comissões. Espero que até lá o clima de entendimento possa ser restabelecido, volte a calma, a reinar a tranquilidade e a gente tenha a condição de votar as comissões e começar os trabalhos técnicos.